Ah, ele é burro Se tivesse ficado nem saindo da sala de mim Inicio da rodada Esse mapa me lembra MW2 Ah... A da cor? Aham Almas rrrr Luuuui Inicio da rodada Ah velho Eu vi você fazendo drift pra matar o cara E o cara correto Ah, o cara colou em mim velho Ah Inicio da rodada Gruta nas coisas esse mapa Passa o Superborne na bunda Ou outra coisa É Aqui também é da bunda Nossa, quase Ele deu um tiro Ah Que susto, Black Agora sei que tá me tomando de controle Mano Olha o carro Eu tava ouvindo o passo Inicio da rodada Que susto Que susto MW2 O MW2 Ah MW2 NW1 O que é que você tem que matar o cara de trás? Meu deus Início da rodada Como você sabe que era um parêntese level na coleção? Produzi apenas Toda a partida eu pego o Orcs? Meu deus, meu deus eu tenho a cabeça do tamanho do Lubu vei E eu subi também Início da rodada Ah, outro louco já corta em seguida Início da rodada Nossa, eu não acerto o cara Se eu matar o Nuke quer dizer que eu peguei Nuke? Ai, que porra Início da rodada Eu vi o Black aqui, mano 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 Lá ele Me Eu vi o Black aqui, mano Mano, por que faz isso, mano O que aconteceu? Eu vi o Black aqui, mano Ah, eu vi o Orcs também Não Início da rodada Não morre dinossauro, mano Que isso, velho Início da rodada Cara, esse é o Nuke com o Saga F7 Eu matei ele e ele me matou Não Não Ah, morre O cara nasceu ali Afirmando que ficou uma agachada marcando Eu não creio nisso Início da rodada O tiro não pega O tiro não pega no Black Ninguém matou até focar Ao invés de focar o Miojo Acho que matar o que é mais difícil No fim não mate ninguém Início da rodada O Saga F7 Aaaaah mano Eu juro que tava torcendo pra tomar o Luz do B Não sei, acho que eu não sei Olha o Jão Vidro ali Aqui Tá arrumando que o Neon não vai tocar do meu bloco Ela não enche, mano Caramba, os caras matam muito rápido Fiz um multi aqui com 100 de HP O que? Um tiro em cada um? Inimigo atingido Ah, mano Ai, um corpo morto Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Meu Deus Como, velho? Eu estava atirando em você e matei um cara que estava atrás de você Eu estava atirando em um cara e em você e não matei ninguém Inimigo atingido Olha o outro agachado aqui, mano Legal Não Inimigo atingido Só vejo o Black na partida Ai Mano, a doze do Neon é forte no RPK Oh Papua Ah 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 Início da rodada Inimigo atingido Olha o leg Início da rodada Inimigo atingido Mano, deixa esse cara, velho Inicimento Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Inimigo atingido Beleza Inimigo atingido Ah, que arma véia! Poxa! Ah, desartigou não, velho! Nossa! Nossa! Passa, Black! Poxa! Como? Dei dois tiros no Black e ele não morreu desartigo! Nossa, mano! Dei dois tiros no Black e ele não morreu desartigo! Nossa, mano! O homem que inventou desartigo tem que... Essa não seca! Claro que é, mano! É outro que não morre, dinossauro! Ah, mano! Inicio da rodada! Travei, velho! Que arma ruim! Um! Tá tampou dois tiros! Faz o F7! Ah, foi morto! Brincou! Não vi deixa igual a start final! Eu também! Galera, tampou! Tio de mata a baleia! Inicio da rodada! Ganada! Inimigo atingido! Continua! Tio da rodada! Gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri